Você está ouvindo o Devocional Luz Diária, disponibilizado pelo Ministério Fiel e voltemos ao Evangelho. 15 de setembro. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Vós, meus irmãos, fostes mortos quanto a lei mediante o corpo de Cristo, para pertencer-lhes a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos a fim de que demos fruto para Deus, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Você ouviu o Devocional Luz Diária. Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos, visite voltemosauevangelho.com e ministeriofiel.com.br. Legenda Adriana Zanotto